Insanhala-se não luta-noz, mano. Caibetti que tem me telha a ferir e já que kadar para ver e já que sim, mano. Na verdade, não é bicho e só olhar-se. E trafo-no da... Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. O vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Conte-nos seus pensamentos nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão ocioso. Alguém pode se inscrever para pagar tanto. Divirta-se assistindo. Ouro e Ira caem em um sono profundo no quarto. Foi a primeira vez que Ira teve um sono tão bom. Mas no meio da noite seu telefone começa a tocar. Ira está muito surpreso. Quem liga no meio da noite? O que Orun faz? Ira desbloqueia este número. Ele sai da sala e ouve o homem até seus olhos ficarem arregalados. O homem é teimoso. Na verdade, quem é o chamador? A pessoa que ligou é parente de Ira. O que Orun fará-se ouvir? Porque essa pessoa liga para Ira a esta hora da noite. Ele diz a Ira para ir até a porta imediatamente e diz a ele para não sair sem avisar ninguém. Ira tem medo do que fazer. Orun está acordado? O que Orun dirá-se acordar? Ira vai sair? Isso se torna uma noite muito difícil para Ira. O chamador é um parente próximo. Na verdade, Ira não conhece essa pessoa de perto. Ele também não pode contar a Orun por medo. O que Orun fará-se descobrir? Ira está com muito medo. Vamos continuar assistindo. Ira pega um cardigan e tenta ir para onde o homem disse. Ele se move muito silenciosamente. Ele não quer acordar ninguém. Porque ele nem sabe quem e porque vai se encontrar e onde aprendeu de onde mora. Ele silenciosamente abre a porta. Ele sai para o jardim. O homem está esperando lá também. Ira fica muito surpresa ao vê-lo. Quando o homem se aproxima de Ira, ele se agarra ao pescoço dela. Ele também tem uma faca na mão. Ele coloca no pescoço. Ele cobra a boca de Ira com a mão. Isso o impede de gritar. Ira vai morrer? Ninguém conhece o filho de sua tia, ele diz, virando Ira para si mesmo. Como é o filho da tia dele? Porque ele tortura Ira. Ira é seu inimigo? Essa pessoa diz que você vai me dar dinheiro suficiente para compensar o que perdi. Ele diz que se você disser algo a alguém, eu vou matar todos que você conhece. Ira está com muito medo. Ele diz que se você contar a alguém, vou machucar todos ao seu redor. Ira está com muito medo. Que compensação. Quanto ele quer. Ira volta para casa. Este homem é sério. Orun o encontrou lá dentro. Ele diz o que você está fazendo lá fora. Ira conta que saiu para tomar ar, assustada. E Orun está muito surpreso. Ele acha que há algo que ele não disse. O que ele está escondendo? Porque ele não diz. Ele vai dizer Ira? Será que Orun descobrirá? Uma dúvida caiu em Orun. Vamos continuar assistindo. Você acha que nosso casal será capaz de conseguir isso? Se você quer que nosso casal seja feliz ou construa um belo futuro, continue nos acompanhando. Se você quer que Ada saia da série e deixe nosso casal em paz, deixe nos comentários. Fique ligado para mais vídeos de análise e detalhes. Curta nossos vídeos, comente e se inscreva em nosso canal. Tenha um bom tempo. Obrigado. Like o sino de ecológrafo. However, se inscreve no canal verá-ras. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E bit other videos de maquilada. É interessante. Eshança a comentários. Sem problema. É um vídeo. Se inscreve para saber que seu comentário funciona. Brasil a compartilhar. Para poder ajudar. Aura. Orun looks at sua mãe angrily. Iraro. também o sorpreso. O que você disse. Mas não dizem o que ele disse. Ele diz. E olha. Ouça. Aura. Mas diz. well, a fife. Then a nice dinner awaits us in the evening, he says. Let's wait and see. Hira is very upset. Orhan does it on purpose and says don't be sad. He says you don't have to take part in anything you don't want to mind my mom. He says I will go to this war alone. Hira says I am silent. He says I don't want anyone to upset you, and I don't want you to be bored with anything. He is ready to fight for Hira. Orhan is ready for anything. Oh mother ah says Nurça too. They're too scared for dinner. And Hira comes to her room. He says welcome. Hira asks are you okay. Nurça said that Halit Bey is coming. My mother called. He has heard the latest news, so he says to put you in a difficult situation. She is a bit sharp-tongued, but my brother says she will take care of it. Nurça is too afraid to have dinner. Halit, on the other hand, becomes his uncle's. How will dinner be? Let's keep watching. Orhan and Hira are in the bedroom. And Orhan shows something. He took very nice photos in the camp and he wants Hira to see all of them. But at that time, the doorbell rings and a fife comes to them. He says Halit Bey is coming for dinner tonight. Orhan asks where is this from. Her mother also returned from abroad and could not come to your wedding, she says she wants to come now. And he asks Orhan if there is a problem. Orhan says there is no problem and his mother says there must be a problem too. It is very easy to go away from everyone and have a secret love, Orhan says. Hira is surprised. He can't understand what they are saying. It's also easy to run away from sight, he says. She says how will you come out in public with the black mark of the past. Orhan gets very angry. A5 still sees this as a stain and continues to humiliate Hira. He has never loved and will never love Hira. Orhan gets very angry. Let's keep watching. Do you think our couple will be able to achieve this? If you want our couple to be happy or to build a beautiful future, continue to follow us. If you want Ada to leave the series and leave our couple alone, let us know in the comments. Stay tuned for more detail and analysis videos. Like our videos, comment and subscribe to our channel. Have a good time. Thanks. below. Pero are you the cool know? O homem está esperando lá também. Ira fica muito surpresa ao vê-lo. Quando o homem se aproxima de Ira, ele se agarra ao pescoço dela. Ele também tem uma faca na mão. Ele coloca no pescoço. Ele cobra a boca de Ira com a mão. Isso o impede de gritar. Ira vai morrer? Ninguém conhece o filho de sua tia, ele diz, virando Ira para si mesmo. Como é o filho da tia dele? Porque ele tortura a Ira. Ira é seu inimigo? Essa pessoa diz que você vai me dar dinheiro suficiente para compensar o que perdi. Ele diz que se você disser algo a alguém, eu vou matar todos que você conhece. Ira está com muito medo. Ele diz que se você contar a alguém, vou machucar todos ao seu redor. Ira está com muito medo. Que compensação? Quanto ele quer? Ira volta para casa. Este homem é sério. Orun o encontrou lá dentro. Ele diz o que você está fazendo lá fora. Ira conta que saiu para tomar ar, assustada. E Orun está muito surpreso. Ele acha que há algo que ele não disse. O que ele está escondendo? Porque ele não diz. Ele vai dizer Ira? Será que Orun descobrirá? Uma dúvida caiu em Orun. Vamos continuar assistindo. Você acha que nosso casal será capaz de conseguir isso? Se você quer que nosso casal seja feliz ou construa um belo futuro, continua nos acompanhando. Se você quer que a da saia da série e deixe nosso casal em paz, deixe nos comentários. Fique ligado para mais vídeos de análise e detalhes. Curta nossos vídeos, comente e se inscreva em nosso canal. Tenha um bom tempo. Obrigado.